Música Bom dia, boa tarde, boa noite a você, espectador da TV Campos. Está começando mais um Quebrando a Pauta aqui no canal 15 da NET. No programa de hoje a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho metalinguística, a gente vai falar sobre jornalismo. E para falar de jornalismo, estou aqui ao centro de duas figuras interessantes para dissertar sobre o assunto. A Andrea Fontana é editora do Diário de Santa Maria e o João Vitor Moura é redator na revista O Vies, a revista de jornalismo alternativo online. Vamos então já começar a pergunta, primeira pergunta, primeiro questionamento, falando um pouquinho sobre essa questão dos meios. Porque de um lado eu tenho o jornal de maior circulação em Santa Maria, um jornal impresso, coisa mais tradicional, etc. Do outro nós temos uma revista que até o primeiro momento não tem fins lucrativos, que é na internet, é online. Como é que o Diário de Santa Maria, por exemplo, um veículo tão tradicional, ligado à RBS, se relaciona com essas mudanças, esses avanços tecnológicos dentro do jornalismo, Andrea? Olha, eu acho que o jornalismo, mais do que o meio, eu acho que o jornalismo, a gente está vivendo um nó, né? A gente está tentando descobrir exatamente onde é que é o nosso lugar e qual é que é o nosso papel. independentemente, acredito eu, do meio, né? O que é o papel do jornalismo? O que a gente, o que a gente jornalista, qual é o nosso papel dentro da sociedade, né? Faz diferença se é no jornal impresso, se é na internet, se é na televisão, se é na rádio? Faz diferença, mas o que eu acho que atualmente é o grande dilema é como é que a gente vai continuar sendo relevante na vida das pessoas diante da enormidade de informação hoje disponível graças ao avanço tecnológico, né? A popularização da internet. A gente, apesar de ser um jornal tradicional, como tu disseste, né, Matheus? A gente, o Diário de Santa Maria nasceu em 2002. É novo. Eu lembro que eu vim trabalhar aqui em Santa Maria do jornal Pioneiro. No Pioneiro a gente tinha um computador com acesso à internet, eu acho, quando a gente veio pra cá. E eu lembro que uma das coisas, assim, mais bacanas que a gente tinha de estrutura pra trabalho quando a gente veio pra cá, é que todos os computadores tinham acesso à internet. Isso em 2002. Era uma coisa incrível, assim, era muito bom mesmo. E a internet, assim, nos aproximou muito do público, né? Em compensação, hoje em dia as pessoas têm acesso a diferentes informações e podem buscar as informações que desejam nos lugares que desejam, né? E a gente concorre com os vídeos pequenos do YouTube, com as comédias, com as redes sociais, né? Então, e a gente também está no YouTube, também está nas redes sociais, também precisa estar em todos esses locais, né? João, como é que tu encara essa questão? Tu trabalha num veículo alternativo que nasceu na internet, manteve-se na internet, teve uma edição impressa em toda a sua história. Como é que tu encara esse avanço aí da internet? Olha, eu acho que a internet, ela cria a possibilidade de novas pessoas que não tinham acesso a criar informação, a disponibilizar informação, a se comunicarem, se tornarem também produtores de conteúdo, elas puderam com a internet passar a ser produtores de conteúdo. Isso cria um grande problema, principalmente para os meios tradicionais, que é o caso do Diário de Santa Maria, é o caso da TV, das revistas. Mas eu acho que isso só traz vantagens, só traz vantagens. Eu acho que, claro que vai ter momentos em que pessoas vão se utilizar de uma maneira ruim, dessa nova maneira de construir notícia, mas eu acho que é uma coisa que não dá mais para a gente não levar em consideração. Tanto é que o Diário mesmo tem tentado se aproximar desse público, criando vídeos também, se tornando mais multimídia. Isso é um fato do nosso tempo. Tem um... agora não vou me recordar o nome de quem falou isso, mas saiu há pouco tempo uma notícia, um entrevistado falando que essa geração de jornalistas vai enterrar o jornalismo... Fernando Moraes, né? É. Enterrar o jornalismo atual e criar um novo jornalismo. Eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, porque eu acho que... principalmente se for olhar para fora do país, se for ver o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, existe uma mudança de hábito de leitura e uma mudança de hábito de comunicação muito, muito, muito importante, né? E isso vai chegar aos poucos no Brasil, mas, por exemplo, a buzzfeedização das coisas, as listas, né? As dez coisas que você não pode deixar de saber hoje... No mês final de ano. É. A sete vai te deixar... você não vai acreditar no número sete. É isso. O que eu acho legal disso que você está colocando é que, assim, é tão simples, né? Por exemplo, o buzzfeed é uma coisa simples demais, né? E a gente do jornalismo dinossáurico, que a gente fala, né? Eu trabalho há 21 anos, quer dizer, sou dinossauro, né? Felizmente, convivo muito com a gurizada, que vem cheia de um pensamento novo. E fico dizendo para todo mundo, às vezes, principalmente para os jovens, que legal que a gente está podendo viver essa transformação. Porque a gente vai conseguir aprender muito mais do que fazendo o mesmo de sempre, né? A gente consegue enxergar valor, por exemplo, em listas. E não precisamos ser dez, quinze, vinte, né? Vinte e sete frases... Ontem era manchete. Vinte e sete frases que nenhuma mulher deve falar para outra. Não são nem trinta, nem cinquenta. É uma coisa tão simples, tão... O formato entra na mídia tradicional, porque, por exemplo, agora, a Zero Hora, já faz algum tempo, na sua versão online, você acessa o que você precisa saber sobre... As sete coisas que você precisa saber sobre hoje. Isso. É uma boa asfetização de um veículo tradicional. Isso. A gamificação, né? O vídeo, os vídeos curtos, né? Os vídeos cada vez mais curtos. Os vídeos curtos. Até, às vezes, podem ser longos, mas eles precisam ser muito interessantes. Longos, assim, nove minutos, né? Não, a questão é que tem que ter muito corte, né? Não pode ter mais que cinco segundos de informação. Um programa chato na TV Campo de 30 minutos que não para, né? É diferente, é outra coisa. Mas o que o João estava colocando de... Hoje em dia, todo mundo produzir informação. O que eu acho, Di, assim, muito interessante que o advento da tecnologia conseguiu proporcionar para a gente é que antes, para te pegar um número grande, chegar a um número grande de pessoas, tu tinha que ou ser pela TV aberta, né? Uma coisa muito cara de fazer, né? Muito antes pela rádio. Mas para te pegar maciçamente as pessoas, tem que ser pela TV aberta. Hoje não. Hoje é a internet. A internet, tu consegue chegar a muita gente pela internet sem aquele custo todo da... Mas o que eu acho que também é importante, assim, dizer? Jornalismo, né? O jornalismo é uma coisa... Não é uma coisa simples de se fazer, né? Exige formação, né? Como é que tu constrói uma marca, né? Seja ela privada, seja ela independente, seja ela paga com financiamento público, mas tu constrói uma... Tu precisa construir a credibilidade, né? Dia após dia. Isso não é uma coisa simples de se fazer. E não se consegue, infelizmente, fazer de graça, né? Eu tendo a discordar muito dessa visão. Justamente, a internet demonstra exatamente o contrário. Cada vez mais a credibilidade é um fator que não tem sido levado em consideração. As pessoas, inclusive... Tanto é que boatos, né? Falsas informações pululam pela internet, pelo Facebook, pelas redes sociais, de uma maneira impressionante. Mas isso também, a credibilidade, eu acho que não é mais um fator determinante para eu saber, para eu ir atrás para consumir a notícia. Entende? Eu acho que é um valor que está cada vez importando menos para as pessoas consumirem notícia. Sabe o que não é o que a gente vê, João? Porque, justamente, o que as pesquisas mesmo nos mostram é que a informação, a verdade, né? Primeiro que, assim, todos nós estamos subordinados a uma série de normas, né? Seja da Constituição, seja de normas jurídicas ou... Manual de redação. Um manual de redação, né? Um guia de ética próprio que a gente tem, né? A gente até está reconstruindo o nosso manual de redação, mas um guia de ética vigente a gente sempre tem, né? Tem o próprio guia de ética do jornalista também, né? Mas, quando eu quero saber se uma notícia é verdade, como é que eu faço para descobrir, né? Quantos boatos a gente escuta, né? Ah, eu lembro, quando eu cheguei aqui, tinha um boato de uma cobra numa piscina de bolinha num shopping. Lá por 2002. Era uma coisa que todo mundo falava. Claro, não tinha as redes sociais, mas todo mundo comentava entre si, né? E a gente fez uma reportagem na época explicando se aquilo era verdade ou se aquilo era mentira, né? Eu ainda vejo que o leitor... Felizmente, eu acho que felizmente, João, a gente não está... E, Matheus, a gente não está... Não está preso em um, em dois ou em dez veículos de comunicação. Ou em um, em dois... Depende. Ou em dez tipos de veículos de comunicação, né? Eu acho que depende muito da visão com relação a isso, né? A internet, por exemplo, a internet, por exemplo, ela te dá milhares de possibilidades. Mas se for para a TV aberta, nós temos oito famílias que controlam a TV aberta, que controlam praticamente toda a comunicação feita nos meios de comunicação do país, né? E aí, por que eu acho que a credibilidade, ela perde nessa mudança? Porque cada vez mais as pessoas percebem que essa verdade e essa imparcialidade e essa credibilidade foi criada por essas pessoas, mas que ela não existe além da sua própria artificialidade, entende? Porque a RBS tem um ponto de vista. A RBS, por exemplo, passou quantas, quantas décadas sendo parte fundamental do combate à guerra às drogas, né? A chamada guerra às drogas. Para no ano passado ter soltado um editorial dizendo que era a favor da legalização da maconha, que não via problema nisso, tal, tal, tal. As pessoas percebem cada vez mais, e com certeza, acho que não tenho dúvida que, por exemplo, esse movimento da RBS é um movimento de tentar se aproximar, retomar justamente a credibilidade que foi se perdendo. E acho que 2013, as manifestações de junho de 2013, são uma demonstração clara disso. Em 2013, eu participei, a gente, no Vies, por entender aquele momento como um momento histórico que estava acontecendo na cidade, durante aquela ocupação da Câmara de Vereadores, e um pouco antes, na verdade, a gente já vendo que a coisa ia para esse caminho, criou o Trança Rua, inclusive o Matheus participou na época do Trança Rua, justamente porque a gente não conseguia dar conta, como só nós, os nossos redatores, não daríamos conta. Então a gente disse, bom, então vamos criar uma nova ferramenta, e vamos abrir essa ferramenta para que o máximo de pessoas possível possa usar. E essa experiência foi muito interessante, porque nessa própria experiência, o Diário e a Razão tiveram que mudar a sua linha editorial. A linha editorial do Diário e da Razão foi alterada pelo Trança Rua, pela ocupação, pelas pessoas estarem compartilhando, e aí a gente está falando de um veículo que foi criado há 15 dias conseguindo mudar a linha editorial de jornal, que existe desde 2002. e de uma razão que existe há 80 anos. Eu não sei exatamente o que você quer dizer com mudar a linha editorial. A linha de pensamento, pelo menos. É, sei o que exatamente você quer dizer, porque eu estou lá na frente editorialmente e não sei exatamente. Mas o que eu acho, João? Não, mas uma coisa é mudar de invasão para ocupação, sempre tratar como invasão e ter mudado para ocupação é... Ah, perfeito, pode ser, pode ser, e a gente muda, João. O que eu acho, o que eu acho mais bacana, neste fenômeno que a gente está vivendo hoje, que alguns chamam de crise, que alguns chamam de evolução... Ah, a crise é o momento de evolução. Que alguns chamam... que deem o nome que preferirem dar, né? Mas eu acho que essa transformação, eu prefiro chamar assim, essa transformação no jornalismo que a gente está vivendo, o que eu acho que existe de mais bacana é a gente poder ser aberto para olhar para dentro e mudar. inclusive mudar de ocupação, de invasão, seja o termo que tiver. A gente não tem problema nenhum, não tem problema nenhum e com ninguém, inclusive, de dizer estamos errados e vamos mudar. Isso aconteceu com a Zero Hora na questão do aumento da passagem em Porto Alegre. Só que eu queria dar o gancho nessa questão da mudança, porque o João levantou uma questão muito interessante, a questão da democratização da mídia no Brasil. Esse era um tópico que eu queria levantar aqui com os dois. Democratizar a mídia. Nós temos poucas famílias que controlam veículos de rádio e TV, que são concessões públicas, que são espaços limitados. Nesses veículos, muitas vezes, na verdade, eu me arrisco a dizer, todos eles possuem mais de um meio, né? Controlam mais de um meio. Tem um site, tem um jornal, tem dois jornais, tem três jornais, tem uma revista. Tem também uma estação de rádio, ou até mais de uma. Então, eu queria perguntar, como tu encara essa questão da democratização da mídia? Tu acha que faz parte desse processo de mudança? Nós começamos a encarar, peraí, não está na hora da gente caçar algumas concessões, não está na hora da gente abrir espaço para... Ou pelo menos vão renovar automaticamente, sem nem, né? Eu acho que são questões fundamentais. A gente está falando, por exemplo, de uma RBS, ou de uma Rádio Atlântida, por exemplo, que tem uma concessão que está esperando para ser lavrada, e está lá, esperando. Se você falar de comentário, já estaria caçada. Já estaria caçada. A opinião, assim, da RBS, né? Sobre isso já foi exposta, está exposta, né? O que a gente entende é que a autorregulamentação e que quem deve controlar os meios de comunicação, quem deve decidir o que é bom e o que é ruim, é o público, né? Que qualquer tipo de... Tem um nome que tiver, a democratização, né? Que qualquer tipo de regulamentação imposta pelo governo pode ser prejudicial para a liberdade de expressão. Então, esse é o cuidado que a gente... Que eu entendo, eu entendo que é fundamental que a gente tenha. Que a gente tenha muito cuidado com o que foi feito em outros países, com um nome parecido, com democratização da mídia, e que, na verdade, acabou virando porta-voz de governos... Isso aconteceu. ...ditadores ou quase, né? É, eu acho que, ao mesmo tempo, a gente tem o exemplo da França, da Inglaterra, do Japão, que tem outros formatos, tem empresas fortes, públicas, existe uma regulação muito grande. Agora, há pouco tempo atrás, inclusive na Inglaterra, teve todo aquele problema das escutas telefônicas, que um jornal mantinha escutas telefônicas de muitas pessoas, a News Off, não, acho que era um veículo que, inclusive, ele terminou depois, o escândalo foi tão grande, que ele... Ah, é, aí esse veículo terminou porque não tinha mais credibilidade, ele não tinha mais como se manter. Exatamente, é isso que acontece. Mas antes disso, pois é, mas antes disso, por quanto tempo eles passaram utilizando essa ferramenta e se apropriando disso, né? Eu acho que a questão é a gente tentar desvincular um pouco a ideia de liberdade de imprensa e a ideia de liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, ela não é, ela não vai ser completamente... Ela não tem como um jornal ou meia dúzia de jornais conseguirem expressar a opinião. São quase 5 mil jornais em circulação no Brasil. Uma circulação que, felizmente, cresce, né? O número de emissoras de rádio, de televisão que a gente tem, metade delas é privada. Pouco, pouco, pouco mais da metade é privada, pouco mais da metade é comunitária, educativa, pública, né? O que que eu acho, o que que eu acho que é uma luta, assim, que eu tenho como professora, como jornalista? Que quanto mais liberdade a gente tiver, para todo jornalista, quanto mais a gente puder ter, melhor. A gente vai ter que responder pelo que a gente está fazendo, para o público, para o juiz, né? Mas, principalmente, para o público, eu acho, né? Claro, para a justiça é muito importante, mas, para o público, a gente vai ter que responder pela forma que a gente usar essa liberdade. Mas, eu acho que a liberdade é fundamental para a nossa democracia, né? Mas, tu achas que num sistema em que poucos empresários controlam praticamente todo... Porque, por exemplo, tem 5 mil jornais, mas quantos deles não estão coligados numa mesma rede empresarial? Que poucos empresários controlam toda uma rede comunicacional. É necessariamente liberdade isso? Olha, eu acho que, por exemplo, no jornal impresso, né? No jornal impresso, quantos jornais a gente tem? Jornais impressos, jornais impressos bons, né? E eu acho que, no momento atual, a gente consegue fazer... É o momento em que mais a gente consegue fazer jornalismo não necessariamente vinculado a uma grande empresa. Bom jornalismo, jornalismo de qualidade, que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Não... O jornalismo independente, como se diz, né? Eu acho que... Eu acho que o melhor momento que a gente vive é o melhor momento atual. Eu acho que precisa se discutir bastante a questão da chamada democratização da mídia, né? É preciso mergulhar profundamente, a sociedade precisa entender exatamente o que significa. O que me parece, o que me parece, o que me parece, é que quanto mais liberdade se tiver para trabalhar, é a melhor maneira que existe. O que me parece gravíssimo... É por isso, inclusive, que a gente não tem editor entre a gente, por exemplo, né? Para que justamente a gente tenha um controle horizontal e dê liberdade total para que todos possam se influenciar, né? Do começo ao fim do... É o que a gente faz também na redação, João. Se tu conversares com os colegas, tu vai ver. Eu costumo dizer que eu sou a que menos manda no jornal e, na verdade, mando pouco. O que é o bacana de uma redação? O bacana de uma redação é o João chegar com uma matéria e dizer... Olha... Ou eu chegar e dizer... João, mas será que é por aí mesmo essa matéria? Será que é isso exatamente que a gente quer dizer? Será que a gente foi até o fim na busca da verdade? Será que a gente não precisa encontrar outra coisa? Eu admiro muito diferentes formas de produção. Não significa que eu ache que o jeito que o viés trabalha é errado e o jeito que o Diário de Santa Maria é certo. Eu acho que são maneiras diferentes e ambas têm qualidades e seus espaços. Felizmente, né? Eu queria entrar num ponto agora. Recentemente, tivemos o escândalo da FIFA, né? Alguns dirigentes da FIFA sendo presos. Entre eles estava o J. Avila, né? J. Avila é proprietário da IPTV, que é uma filial da Rede Globo no interior de São Paulo, né? Uma filiada da Rede Globo... É, não é filial, é afiliada. É no interior de São Paulo, né? Ribeirão Preto, aquela região. A Globo noticiou em todos os momentos e mencionou a participação do J. Avila como... E citou, inclusive, J. Avila, proprietário da IPTV, que é uma filiada à Rede Globo. Aqui na mesa, nós temos, por exemplo... Acontecem muito as situações em que, recentemente, a RBS está sendo investigada pela questão fiscal, né? A questão dos impostos. Do outro lado, a revista Viesa, a gente sabe que vocês todos são militantes de diversos movimentos sociais. E vocês, muitas vezes, têm que fazer cobertura desses movimentos sociais e como eles atuam na cidade, né? Como é que vocês encaram essa questão do envolvimento da... Não vou dizer empresa, porque o Viesa é uma empresa, mas da organização, da instituição, diretamente na notícia, diretamente no que ela vai noticiar. Como, por exemplo, a questão fiscal da RBS ou os movimentos sociais que vocês, redatores do Viesa, fazem parte. A questão da imparcialidade, então, por exemplo. A gente já sempre encarou como um conceito que não nos serve, porque não vai nos levar a um lugar melhor, a escrever uma notícia melhor. A gente não concorda com essa ideia. A gente acha que todos nós partimos das nossas parcialidades assim que colocamos a primeira palavra no papel. Tanto é que invasão, ocupação, só trocar uma palavra, você já está trocando muito de um conceito, um conceito que está por trás disso. Então, mesmo que a gente, no Viesa, não tenha problemas fiscais e nem tenha que fazer esse tipo de notícia sobre si mesmo, né? A nossa participação e a nossa participação em movimentos sociais, em manifestações, em coisas do tipo, só nos ajudam a melhorar o entendimento que a gente está tentando relatar com as nossas notícias. Então, para não dizer que a gente simplesmente ignora o conceito de imparcialidade, eu acho que a gente diria que é por outro lado. Não é a questão da imparcialidade, é a questão do relato. A gente está relatando aquilo da melhor maneira possível, procurando ser o mais honesto possível e honesto no sentido de dizer aquilo em que acredita. Especificamente sobre as elotes, o que a RBS tem divulgado é o que eu vou repetir aqui. A RBS nega que tenha praticado qualquer irregularidade, que tenha procurado qualquer lobista, qualquer pessoa que tenha intervido em nome de uma diminuição de valores junto ao CARF. E a gente, como é que a gente noticia, né? Talvez assim, diferente dos guris do viés, para a gente, sempre que tem uma notícia que nos envolva diretamente, para a gente é sempre muito difícil de lidar. Não é simples, né? Às vezes a gente tem, como a gente está numa cidade relativamente média, pequena, uma cidade onde todos se conhecem, às vezes há notícias envolvendo funcionários, colegas, nossos, e é sempre uma situação muito difícil de lidar. Porque o que a gente busca, o que a gente está atrás? De ser o mais correto possível, de colocar a informação sempre de uma maneira, de uma mesma maneira, de uma maneira mais correta possível, de uma maneira mais equilibrada possível, o mais perto possível do tamanho que a reportagem tenha que ter, né? Só que quando a gente está diretamente envolvido, essa avaliação, o espaço que essa reportagem, o jeito que essa reportagem precisa ser dada, fica mais difícil de a gente decidir. Então, o que a gente costuma fazer? A gente costuma compartilhar muito. Por exemplo, se a gente fosse divulgar uma notícia no Diário de Santa Maria amanhã, a Andréia está envolvida num escândalo de corrupção, ou a Andréia ganhou um prêmio mundial. É sempre difícil, seja para o bem ou seja para nós, escolher qual é a dimensão que esse fato vai ter no jornal. Então, algumas regrinhas que a gente tem. A primeira delas. Quando a pessoa, a Andréia, funcionária, colega de várias da redação, está diretamente envolvida, a Andréia procura se afastar daquele fato, daquela cobertura, para que os outros que não estão diretamente envolvidos possam tomar as decisões de uma maneira mais imparcial possível. Existem casos em que todos nós nos sentimos envolvidos. O que eu acho interessante, e que em todo momento, eu estou há 21 anos na RBS e nunca, ninguém na RBS me disse, olha, este assunto é proibido, não vão até o fim, não falem isso, não mudem aquilo, não coloque a foto do Matheus, não coloque a foto da Andréia, não apoiamos, apoiamos. Isso nunca aconteceu. E mesmo no caso das Elotes, o que eu sempre escutei é, falem, façam jornalismo, façam jornalismo, façam jornalismo. Andréia, João, infelizmente o tempo acabou, eu falei para vocês antes do programa, que parecia muito, mas não é nada de tempo, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigado mesmo. A gente quer agradecer esse espaço. É muito enriquecedor que o jornalismo possa falar sobre jornalismo, e quanto mais espaços que existirem sobre isso, melhor. Agradecer a você, espectador da TV Campos, também agradecendo a Cooperativa Estudante Santa Maria SESMA, que cede esse espaço para o programa. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.